A Clarinha tá aqui quietinha brincando com as bonequinhas dela. O que você tá fazendo aí? Tá cuidando das suas filhas? Agora eu tô brincando de massinha. De massinha? Aqui, ó. Nossa, deixa eu ver. Aqui. Olha a massinha. É gostoso, né? De brincar de massinha. Olha o bocadinho. Eu vou colocar então pro neném. Vamos fingir que o neném tá lá churando lá, pode, né? Então vamos lá. Deixa o lado ali. Ali, ele faz. Rapidinho, aqui. Tem o bebê churando. Ué, ué, ué. Ué, a Clarinha achou o bebê. Que lindo. Nossa, mas esse bebê da Clarinha. Ô, Clara, mostra, pessoal, o que você fez aí pra sua boneca. Você arrumou uma cesta e colocou pra fazer de bebê conforto? Olha que gracinha ela no bebê conforto de cestinha que a Clara fez. Adorou pra usar, pra colocar a boneca dela. Ficou igual um bebê conforto. Ela tá falando que quer mamar. Então dá mamar pra ela. Eu sabe dar mamar. Ai, meu. Arranhou? Ai. Nossa, que delícia de mamar. Ela agora vai rotar. Vai rotar? Deixa eu ver. Olha o que que é o Lafim, maninho. O que que é isso? É o Lafim dela, que ela gosta. É o Lafim? Deixa eu ver o Pelúcio. Gente, apreta ele como é. Nossa, macinho. Macinho. Eu vou te levar. Acabou a comida. Acabou? Olha aqui. É, mas a sua casa tá meio bagunçada. Suas filhas não tá deixando você cuidar da casa? Olha aqui. Acabou. Pode colar mais? Colocinho. Coloco. Eu vou... Tá, mas... O que que você quer colocar aí? Arroz ou macarrão? Macarrão pra fazer, porque ela tá com fome de comer macarrão. Vou lá pegar rapidinho, tá bom, gente? Fila, fica aí. Fica aí quietinho. Bebê, fica aí quietinho. Que a mamãe já volta pra fazer o seu papá. Tá bom, mãe. Deixa eu mostrar um carinho. Minha filha, tá com o filho? Tá. E eu tô, mamãjinha? Então... Ui, caiu. Quando ela achava que caiu? Nossa, ainda bem que não caiu, né? Porque a chave brilou, né? Agora você tá confortável, minha filha. Então tá. Então vai lá fazer sopinha pra ela. Tão aqui, ó. A mamãe. Quem colou a chique nela aqui? Nossa, deixa eu ver. Caramba, a Clara achou dois reais dentro da panela de pressão. Olha, ainda tem um macarrão aqui na panela de pressão, Clara. Você podia colocar feijão aí, hein? Meu Deus. Meu Deus do céu. Cai toda hora, meu Deus. Meu Deus do céu. Ô gente, eu vou colar muito, hein? Vou colar muito. Mamãe, pra mim tem que colar água. Esqueceu? Ih, esqueci. Me dá aquela chaleira lá, vermelha lá. Pra poder eu pegar água pra você. Enquanto isso, você coloca o arroz pra fazenda e vai misturando. Tá bom. Você já vem com a água. Tá bom. Coloca aqui, ó. Com a chaleira lá, tia, ó. Agora eu vou colar um pouco de água aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui, sim. Opa. Eu tinha uma ideia. Vamos colar nesse potinho aqui? Vamos. Vamos. Meu Deus do céu. Que bagulho. Meu Deus do céu. Ih, esqueci de misturar. Então mistura. Isso. Pra mim tem uma faca de quatro dedos aqui, ó. Ela morre, ó. Ela morre. Que é... E morre. Meu Deus do céu. Pratinho minúsculo? É porque ela tem um potinho aqui. Que a mamãe dela achou. Sai daqui. Sai daqui, caralão. O levinho dela é de frente. Você vai ter que dar na boquinha dela, né, Clara? Minha filha do céu. Minha filha. Deixa minha filha sentar aí. Deixa. Que caralhinho que vai vir. Minha filha, não vai você. Que foi demais com o Tocinho. Vamos papar, gente. Porque tá começando a chover. E se chover... Mamãe, meu Deus do céu, hein? Nossa, que gostoso, mamãe. Toma o Dudu um macarrãozinho. O Dudu já comeu tudinho, papá, Clara. E agora falta a sua filha aí. Ela tá comendo aqui, ó. Mãezinho. Ela tá comendo a papinha dela, né? O que tá a mamãe fazendo aqui? Depois ela vai beber suco, hein? E fora do pão. Então tá, mamãe. Eu já acabei de comer o meu papá. Parabéns. Parabéns, olha. Parabéns, Dudu. Muito bem. Agora falta o outro bebê com o meu papá. Vem comigo. Enquanto a mamãe dá pro... A irmãzinha o papá. Me desculpa, hein? Minha filha, eu falei pra você no que não é o papá. Mamãe, mamãe. Eu tô com medo da chuva. É, a chuva tá bem forte hoje. Minha filha, a mamãe vai te proteger. É porque eu tô dando papo a mel pra ela. Você tá com fome, filha? Eu tô. E eu quero deitar. Eu gosto de deitar quando tá chovendo, que eu fico com medo. Nossa, mamãe já vai te dar. Mas você não pode deitar no beijinho da neném, hein? Ela já apapou. Apapou tudinho? Pessoal, se gostaram desse vídeo... Dá um joinha, inscreve no canal e tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.